Oi meus alunos como vocês estão espero que vocês estejam muito bem vamos cantar a nossa musiquinha de hello 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 how are you hello 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 how are you I'm good I'm great I'm wonderful hello 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 how are you Vamos então cantar a musiquinha do tempo how's the weather how's the weather how's the weather today is it sunny is it cloudy is it rainy today how's the weather how's the weather how's the weather today Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os materiais escolares né sobre os school objects o primeiro school object que nós vamos aprender é a school bag que é aquela que guarda todos os outros school objects né guarda todos os outros materiais escolares Então é a school bag que é a mochila é a school bag então vamos repetir juntos ó e school bag é a mochila e school bag né é a mochila o próximo né school object O segundo object que nós vamos aprender hoje é um é um que a gente usa todas as aulas a teacher sempre mostra para vocês que é o book book que é o livro it's a book né é o nosso school object ó vou mostrar aqui para vocês ó book né que é o livro book Então vamos repetir juntos juntos com a gente é o book né que é o livro it's a book o próximo school object que nós vamos aprender é o notebook 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 e aí não é o computador do papai e da mamãe tá é o caderno it's a notebook é o caderno it's a notebook é o caderno de caderno temos mais um school object e ele vocês usam para fazer todos os trabalhinhos né que a tia passa que é o pêncil pêncil que é o lápis it's a pêncil vamos repetir junto com a tia pêncil pêncil é o lápis e aí quando a gente escreve alguma coisa errada que que a gente vai usar a gente vai usar a erasor erasor que é a borracha então vamos repetir juntos erasor erasor é a borracha temos por último o último school object hoje que é o a 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 can it's a pen que é a caneta pen pen é a caneta ok a nossa aula está chegando ao fim que pena vamos então cantar nossa musiquinha de vai bai everybody say goodbye say good bye say good bye everybody say goodbye go by good bye-bye my students see you next class on e they ever like the class tchau tchau meus alunos vejo vocês na próxima aula espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Até a próxima, tchau, tchau